Salve aí pessoal do canal, tudo de bom pra vocês, rapaziada, mulherada. Hoje eu trouxe um vídeo aqui um pouco diferente, porém do interesse de muita gente, em especial pra quem tem moto e pra quem pretende adquirir a sua moto aí brevemente. É bom prestar bem atenção nesse vídeo e ficar informado sobre a reviravolta no caso de pevagem. Bem, alguns podem não saber ainda, eu acho muito difícil, mas em novembro de 2019, o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, decretou através de uma MP, uma medida provisória, o fim da cobrança do seguro DPVAT em 2020. Até aí tudo bem, muita gente aprovou, outras nem tanto, mas o caso é que o STF, o Superior Tribunal Federal, que foi acionado pelo partido Rede Sustentabilidade, que fez com que a decisão do governo federal fosse derrubada e consequentemente o seguro voltou até o momento e será cobrado em 2020. Paralelo a isso, e aí o que podemos dizer é uma boa notícia. Haverá uma redução histórica de 86% no seguro para motos, que passará dos atuais R$ 84,58 para apenas R$ 12,30. Já que a decisão de acabar com a obrigatoriedade do DPVAT em 2020 foi muito polêmica e gerou divisão entre a população, eu, na minha opinião, acredito que dos males o menor. Para quem já chegou a pagar quase R$ 300,00, se não me engano, em 2016 ou 2015, por aí, R$ 12,30 em 2020 não vai pesar tanto assim, né gente? Bem, gente, a gente sabe que essas coisas dividem muito as pessoas, uns querem um fim e outros não, mas, é como eu disse, dos males o menor, R$ 12,30 é uma coisa que acho que quase todo mundo, acho que todo mundo que tem moto pode pagar isso aí, né? Então, gente, o vídeo era esse, foi um vídeozinho breve, mas bem informativo. Se você gostou, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva, dê essa força aí para o canal e compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, para que mais pessoas possam ser informadas aí no caso do DPVAT. E aguardemos aí as cenas dos próximos capítulos da novela DPVAT e Governo Federal. Pessoal, feliz ano novo aí para vocês aí do canal, para você que está assistindo, não é inscrito, tudo de bom para vocês, fui, até a próxima. Tchau, tchau.